O Jimi Hendrix é uma figura que transcendeu a condição de guitarrista, em primeiro lugar, depois a condição de músico, a condição de artista, porque ele virou um símbolo de uma época, e símbolo de uma época que tinha uma receptividade muito grande para uma transformação que estava acontecendo, que era uma época de crise, uma época de guerras, uma época onde havia preconceito racial dentro dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí